O salmista que escreveu o salmo 130, versículo 2, ele tinha um conhecimento de Deus muito grande. Ele sabia que não era a palavra que saía que Deus ia escutar, mas a voz dele que estava naquelas palavras, o desejo dele. Diante de Deus, não fale qualquer coisa, ele não é igual a você, ele é Deus. Seja uma pessoa pronta para ouvir e tardia para falar. E quando você entender e sentir agora é a hora, fale com segurança. E considere aquela oração respondida desde aquele momento, desde que a tenha sido feita sobre as promessas de Deus. O Senhor escuta a minha voz. Senhor, escuta a minha voz, ele disse. Seja os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. É assim que Deus quer que você haja diante dEle. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser atendido. Veja essa pessoa primeiro abençoada. Em seguida eu volto para orar. Eu estava com um pelota que baixou o braço há uns oito dias. Aí eu falei, eu vou no metro para ver o que é. Ele estava doendo, podia erguer o braço. E agora saiu. Sumiu, já pode erguer? Pode! Levanta então. Levanta aí. Amém! Pai, voltei. Agora eu quero clamar por essa vida. Meu Deus, escuta a voz. A nossa voz. No meio das nossas palavras. O nosso desejo, Pai. Aquilo que queremos que se realiza. Que se realize de acordo com o que está escrito. Em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa. E amém! Amém! Amém!